Onix ou Palio? Tá na dúvida entre esses dois carros e quer saber qual vale mais a pena, qual é a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para as suas necessidades, para o que você está buscando em um carro? É sobre isso esse vídeo, vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, dimensões, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disse nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2023, e temos aqui como comparativo de um lado o Chevrolet Onix, na versão LTZ 1.48 válvulas flex manual, ano 2013, versão top de linha do Onix nesse ano modelo. Já do outro lado temos o Fiat Palio Atractive 1.48 válvulas flex manual 2013. Aqui é a versão top de linha do Palio com motor 1.4, e no mesmo ano modelo aqui do Onix, seria o ideal para fazermos uma comparação mais justa, tem versões com motores maiores aí do Palio, mas para comparar com o Onix tem que ser aqui a 1.4. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Começando pela tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Para o Onix está em R$ 42.458, para o Palio R$ 33.374. Já a tabela FIP do Onix, agora em janeiro de 2023, está em R$ 47.084, já o Palio R$ 36.149, então já vimos aqui uma boa diferença de preços, mesmo ano modelo, mesmo motor, e mais de R$ 10.000 separando um carro do outro aqui. E uma vez adquirindo um desses dois carros, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa esse ano foi atualizada para R$ 246,81, seria uma despesa que você teria com qualquer um dos dois. Assim como as placas, que se você estiver adquirindo um carro desse de outro município, você também vai precisar instalá-las. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIP, que é o maior valor para ambos, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar para o Onix R$ 47.630,81, já para o Palio R$ 36.695,81 para já ter um veículo desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Então, aqui, vimos que o Palio tem um custo de aquisição menor. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% aproximadamente sobre o valor da tabela FIP. Então, para o Onix, vai ficar em R$ 1.883,36, já para o Palio R$ 1.445,96. Taxa de licenciamento, o valor aqui reduziu de 2022 para 2023, ficou em R$ 33,66, valor fixo para qualquer veículo. Já o seguro, que é bem interessante você também pensar em fazer para um carro desse porte, dessa faixa de preço, eu vou considerar aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIP, para termos uma comparação mais justa, até mesmo contra os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Nesse caso, para o Onix, ficaria em R$ 2.354,20. Já o Palio ficaria em R$ 1.807,45. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, dos que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esses valores de seguro aí podem ser maiores ou menores. Falando agora em depreciação, peguei o valor deles de tabela cotado há três anos atrás, ou seja, em janeiro de 2020. Na época, o Onix estava avaliado em R$ 34.105,00 e o Palio em R$ 27.677,00. Diminuindo esses valores dos seus respectivos valores de tabela atuais, e dividindo por três, o Onix teve uma inflação média por ano nos últimos três anos de R$ 4.326,33, o que dá em percentual 9,19%. Já o Palio teve uma inflação média por ano de R$ 2.824,00, o que dá 7,81%. São dois carros que subiram bastante de preço aí nos últimos tempos, é verdade, mas o Onix aqui faz jus à sua fama de ser um dos mais procurados aí da categoria. Teve uma inflação consideravelmente maior. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que esses carros tiveram no seu preço, para o Onix aqui, essa inflação foi tão expressiva que ainda sobrou até um saldo, depois de pagar toda a documentação, sobrou um valor aqui de R$ 55,11 por ano, o que dá R$ 4,59 por mês. Já o Palio não conseguiu abater todo esse valor aí, considerando a sua inflação. Então, ele vai ter um custo anual de R$ 463,07, o que dá R$ 38,59 por mês. Isso considerando quem comprou um carro desse há três anos atrás, ficou com ele aí por esse tempo e está vendendo agora. Pagou toda a parte de documentação, então teve esse saldo favorável para o Onix e um pouco desfavorável para o Palio. Mas sabemos que na prática não é assim que geralmente acontece. Os carros tendem a se desvalorizar um pouco a cada ano e com esses aqui não seria diferente. Então, para tentarmos chegar num custo mais aproximado da realidade possível do que seria manter um carro desse com relação à documentação e seguro, eu vou tirar aqui a parte de depreciação dessa equação e vamos falar aqui só dos gastos que você realmente vai ter com esse carro por ano, o que realmente vai sair do seu bolso, que é o IPVA, taxa de licenciamento e seguro. Nesse caso, para o Onix vai ficar em R$ 4.271,22, o que dá por mês R$ 355,94. Já o Palio vai ter uma despesa menor, R$ 3.287,07, o que dá por mês R$ 273,92. Aqui é claro, o Palio tem um valor menor de tabela, então o IPVA vai ser menor e o seguro também consequentemente vai ser menor. Como eu disse, seguro pode variar, mas aqui, pegando as mesmas condições, o Palio seria um pouco mais acessível com relação a documentos. Falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desses dois veículos? Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo o que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, para o Onix, ficou em R$137,00. Já as do Palio, R$120,00. E tenha atenção com esse código que está aparecendo aí para você, porque tem dois modelos de pastilhas de freio aplicáveis ao Palio. Essa que eu coloquei o valor é a de código N598. Tem também a de código N1770. Então, dica, antes de trocar pastilhas de freio de um Palio desse aí, de segunda plataforma ou quinta geração, verifique com o seu mecânico, confira qual modelo, qual código de pastilha está utilizando para você evitar de comprar peça errada. Falando aqui em um par de discos de freio dianteiros da Fremax, para o Onix ficou em R$285,00, para o Palio R$303,00. Kit de velas da NGK. As quatro velas aqui para o Onix ficaram em R$77,00, para o Palio R$72,00. Ambos aqui utilizam velas tradicionais, convencionais, linha verde da NGK. Então, sem maiores problemas, são de preços bem acessíveis. Pneus. Aqui, começando pelo Onix, as medidas são as R$185,65,15. Encontrei os Pirelli Cinturato P1 por R$2.196,00. Já o Palio usa as medidas R$175,65,14. Tem também Pirelli Cinturato P1 disponível nessas medidas. Nesse caso, ficaram em R$1.716,00, é claro. Aro menor, pneus um pouco mais estreitos, então o preço fica um pouco mais acessível. Já o óleo de motor aqui, começando pelo Onix, a especificação da Chevrolet é a 5W30. E esse motor GM Família 1, já o SP-E4, pega 3,5 litros, considerando a troca com filtro. Então, eu cortei 4 litros de um Petronas Cintur 3000XS API SN Plus, que atende a essa exigência aí da Chevrolet. Os 4 litros ficaram em R$208,00. Coloquei um Petronas aqui para o Onix, porque agora que eu vou falar do Palio, também cotei para ele um Petronas. Só que no caso aqui do Fiat, a viscosidade recomendada é a 15W40 para o motor Fire Evo. E esse motor pega uma quantidade menor de óleo, pega 2,7 litros com a troca do filtro. Então, 3 litros de um Petronas Silenia K API SN Plus 15W40 ficaram por R$126,00. Obviamente, ficaria um pouco mais barato aqui, gastam 1 litro de óleo a menos. Falando agora em correia de acessórios, ambas cotadas aqui da Gates para os dois veículos. No Onix ficou em R$80,00, no Palio R$74,00. E aqui não tem tensor incluso, aqui é o preço só da correia. Já o kit de correia de entrada, que os dois motores utilizam também, contei aqui da Gates, e esse kit sim vem com tensor incluso, para o Onix ficou em R$158,00, para o Palio R$130,00. Preços aqui novamente bem próximos. Falando agora em filtros, todos cotados aqui da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$50,00 para o Onix, R$40,00 para o Palio. Filtro de óleo, R$26,00 para o Onix, R$23,00 para o Palio. Filtro de combustível, R$20,00 no Onix, R$20,00 também no Palio. Aqui eles utilizam o mesmo filtro, mesma especificação. Então, é o mesmo valor. Já o filtro de cabine, para o Onix, R$23,00 para o Palio, R$25,00. Amortecedores, cotei aqui para ambos da Monro, o modelo OE Spectrum. Preços alisados a gás. Para o Onix fica em R$1.207,00, para o Palio R$1.258,00. Novamente aqui, preços bem próximos. São carros aqui que disputam a mesma categoria, tem construções semelhantes, motores de configuração também semelhantes. Então, nada que poderia fugir muito aqui o preço de um com relação ao outro, não é verdade? E também estamos comparando dois carros de transmissão manual. Então, não vou falar aqui da troca do fluido da transmissão. Sendo assim, somando aqui a cesta de peças, começando pelo Onix, ficou em R$4.467,00. Já o Palio, R$3.907,00. A principal diferença aqui que eu diria foram os pneus e o óleo de motor também, que o Palio utiliza um litro a menos. E os pneus, aqui o Palio utiliza rodas de aro 14. Ajudaram bastante aí no somatório final, não é verdade? Mas será que essa vantagem se mantém quando falarmos aqui de custos envolvendo abastecimento? Começando aqui pelo custo do tanque cheio. Ambos utilizam motores flex, porém a gasolina aqui está com um preço proporcionalmente mais vantajoso que o etanol, pelo menos aqui na minha região. Porém, subiu bastante agora de preço nesse início de janeiro. Chegou aqui numa média de R$5,59 o litro. Olha que absurdo! Subiu praticamente R$0,60 aqui em menos de duas semanas. Mas fazer o que, né? E os dois veículos têm tanques de capacidades diferentes. O Onix tem um tanque de 54 litros e o Palio um tanque de 48. Então vai ficar em R$301,86 para encher o tanque do Chevrolet e R$268,32 para encher o tanque do Fiat. E falando agora em consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, começando aqui pelo consumo urbano. Nessa situação, o Onix faz 7,9 km por litro com etanol e 11,5 com gasolina. Já na estrada, 9,6 no etanol e 13,6 na gasolina. Já o Palio, na cidade, faz 7,4 no etanol e 10,8 na gasolina. Na estrada, 9,3 no etanol e 13,5 na gasolina. Então vimos aqui que em dados de ficha técnica, dados oficiais, o Onix é um pouco mais econômico. Mas é claro que na prática, dependendo da sua forma de guiar, dependendo das condições do trânsito, do trajeto que você fizer, você pode conseguir números até melhores do que esses aí apresentados em ficha técnica. E ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, na cidade, com o tanque cheio, o Onix pode rodar 427 km se tiver abastecido 100% com etanol ou 621 km com gasolina. Já na estrada, 518 km com etanol e 734 com gasolina. Já o Palio, na cidade, 355 km com etanol e 518 com gasolina. Na estrada, 446 km com etanol e 648 com gasolina. Então aqui, o Onix, além de ter um consumo de combustível melhor, tem um tanque maior. Então, a autonomia aqui fica bem favorecida no Chevrolet, com certeza. E a lista de equipamentos é ponto de bastante dúvida para quem está pensando em comprar um desses dois carros. Começando aqui pelos itens de série. O Onix é equipado com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina, encosto de cabeça e cinto de três pontos apenas para quem vai nas laterais. No meio, cinto subabdominal e não tem encosto de cabeça. E nessa versão top de linha LTZ não tinha nenhum opcional disponível, já vinha tudo de série. Já o Palio, versão atractiva, vinha de série com direção hidráulica, com ajuste de altura também, vidro elétrico, porém só nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina, encosto de cabeça para os cinco ocupantes, porém cinto de três pontos só para quem vai nas laterais. Então, o Palio, ele deixa a desejar em algumas coisas, mas ele se sobressai melhor em outras aqui como itens de série, porque o Palio tem opcionais disponíveis. Dava para equipar com os vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrônico e teto solar elétrico. Então, aqui, pegando um carro desse com a maioria dos opcionais, ele se sai melhor que o Chevrolet. Ele tem tudo que o Chevrolet tem e alguns itens a mais. Então, ponto para se observar. E na parte de som, como é que fica? O Chevrolet já oferece de série, nessa versão, a central multimídia MyLink de primeira geração, com as conexões USB e Bluetooth. Porém, o Fiat oferecia um sistema de som apenas como opcional. Se equipado, tinha as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Então, o Palio não tinha central multimídia disponível, porém, oferecia comandos no volante e leitor de CD a mais que o Onix. Então, você, olhando um carro desse para comprar hoje usado, você consegue encontrar um Palio bem mais equipado que o Chevrolet, procurando com um pouco mais de calma, com certeza. E conjunto mecânico, vamos fazer um comparativo aqui entre os dois, ver o que cada um oferece, começando aqui pelo Onix. Equipado com o motor conhecidíssimo aí, GM Família 1, código SPE4, bem atualizado. Porém, construção aqui a mesma. Comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Já o Palio, utilizando aqui o motor Fire Evo, a evolução lá dos Fire um pouco mais antigos, tem a mesma configuração, a mesma construção. Comando simples no cabeçote, acionado também por correia dentada, como vimos. Comparando aqui as potências, temos no Onix 98 cv na gasolina, 106 cv no etanol a 6.000 rpm. Já o Palio, 85 cv na gasolina e 88 cv no etanol a 5.750 rpm. Então, aqui o Onix tem maiores números de potência. Assim como o torque, 13 kg na gasolina e 3.9 kg no etanol a 4.800 rpm. Já o Palio, 12.4 kgfm na gasolina e 12.5 kgfm no etanol a 3.500 rpm. É claro que aqui esse torque máximo do Onix vem num giro mais elevado, tem que esticar mais marchas com ele. Mesmo assim, ele tem mais força do que o Fiat. Já em questão de peso, o Onix se sai um pouco pior, 1.067 kgfm contra 1.007 do Palio. Sendo assim, a relação de peso-potência do Chevrolet fica em 10.1 kgfm por cv. E o do Fiat, 11.4 kgfm. Mesmo sendo um pouco mais leve, o Palio gera bem menos potência. Então, nas retomadas, nas arrancadas, nas ultrapassagens, ele se sai um pouco pior também. E isso se reflete no 0 a 100. Enquanto o Onix cumpre essa tarefa em 10.4 segundos, o Palio demora 12.2 segundos. É uma diferença bem expressiva. Falando agora em câmbios, o Onix utiliza um câmbio F15-5WR, manual de 5 marchas, relações um pouco mais alongadas para aproveitar esse torque, essa potência extra e com engates de marcha até razoavelmente bons. Não são referência no mercado, mas são melhores do que os do Fiat Palio aqui, que utiliza o câmbio C513, também manual de 5 marchas, porém engates bem mais precisos. Em suspensão, são equivalentes. Ambos utilizam McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Em freios, mesma coisa, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira para ambos. E sistema de assistência de direção também a mesma, hidráulica convencional. Porta-malas do Onix tem 280 litros de capacidade. Do Palio, 290 litros. Pouquinho maior, na prática você talvez nem perceba essa diferença. Porém, enquanto o banco traseiro do Onix é rebativo e bipartido, o do Palio é apenas rebatível. Então, no Fiat, ou você rebate totalmente o encosto ou não rebate. Se quiser levar um passageiro e quiser rebater parte do encosto, só vai conseguir no Chevrolet. Falando agora dos pontos positivos principais de se adquirir um desses dois veículos, começando aqui pelo Onix, é o seu motor bem resistente, confiável, com boa oferta de preços no mercado, preços bem acessíveis. Tudo se resolve com muita tranquilidade nesse carro. Carro de bom desempenho, aliado a um ótimo consumo de combustível, como vimos aqui em números, de bom espaço interno condizente com a sua categoria. E um carro de excelente revenda, bem valorizado também, como vimos aqui em números. É um carro que cai menos de preço frente aos seus concorrentes e revende com muita facilidade. Já o Palio tem como pontos positivos principais o seu motor também bem resistente, linha Fire, peças igualmente baratas. Vimos também isso aqui ao longo desse vídeo. Consumo de combustível não é tão bom quanto o Onix, mas também não faz feio. Lista de equipamentos melhor que a do Onix, porém, se você pegar com a maioria dos opcionais disponíveis. Acabamento do Palio é um pouco melhor também, utiliza materiais de melhor qualidade, melhor textura, mais agradáveis. Mais confortável ao rodar também. Suspensão filtra melhor as irregularidades do solo. Além disso, é um carro com maior altura do solo também comparado ao Onix. É um carro que vai ser mais difícil de raspar aí nas lombadas e nas entradas e saídas de rampa. Espaço interno também é bom comparado com seus concorrentes. E por essas e outras razões, é um carro de melhor custo-benefício. Você pegando ele aí, por exemplo, com a maioria dos opcionais, ele vai entregar mais por um menor preço também, como vimos lá nos custos de aquisição. Agora os pontos negativos ou de atenção principais de cada veículo. Primeiro, falando aqui do Chevrolet, ele utiliza estepe de uso temporário, falta ponteiro de temperatura ali no painel para você monitorar como é que está o líquido de arrefecimento. O banco, ele é mais alto, o banco do motorista, né? Mesmo no ajuste mais baixo possível, se você tiver mais de 1,80 e 1,85 de altura, aquela linha ali do para-brisa para o teto pode incomodar um pouco você visualizar, por exemplo, um semáforo que estiver à frente. Além disso, o puxador de porta, ele fica lá embaixo, é meio estranho, é meio esquisito. Você tem que se acostumar um pouco com essa solução de ergonomia. Além disso, o acabamento, ele é apenas ok para a categoria, não espere materiais aí de excelente qualidade. É um carro mais baixo em relação ao solo, como eu falei, não é homologado para receber reboque, carretinha, e foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época. Obteve três estrelas para adulto e duas para crianças. Já os pontos de atenção principais do Palio são o seu desempenho, que é mais fraco que o Onix, infelizmente. Também é menos estável fazer curvas, por ter uma suspensão de calibragem mais confortável, mais macia, ele fica devendo um pouco em estabilidade em curvas de alta velocidade. Engates do câmbio também são ruins, não são nada precisos. É um carro que tem um índice de roubo um pouco mais alto, isso pode fazer o seguro dele tender a ser um pouco mais elevado. E é um carro mais desvalorizado também, como vimos aqui em números de inflação. Não tem uma revenda tão boa quanto o Onix, então é um carro que você demora um pouco mais para encontrar um comprador para ele. É um carro que também perde valor com um pouco mais de facilidade. E comparando aqui as dimensões de um veículo com o outro, começando aqui pelo comprimento, o Onix tem 3,93 metros, o Palio 3,87 metros. Em largura, o Onix tem 1,70 metros, o Palio 1,67 metros. Diferença bem sutil, que se reflete principalmente ali no espaço para os ombros de quem vai no banco traseiro. Altura do Onix, 1,48 metros, do Palio 1,50 metros. Novamente aqui uma diferença bem sutil. Porém aqui em entre-eixos já temos uma diferença um pouco maior. 2,52 no Onix contra 2,42 no Palio. Entre-eixos geralmente se reflete em um espaço um pouco maior para os joelhos ali de quem vai no banco traseiro principalmente. Mas é claro que isso vai depender de como esse projeto foi aproveitado pela montadora. Não chega a ser uma regra absoluta, mas funciona na maioria das vezes. E o coeficiente aerodinâmico? 0,35 no Onix, 0,33 no Palio. Aqui também na prática são diferenças que você muito provavelmente não vai perceber. São carros de dimensões tanto internas quanto externas bem semelhantes. Aqui o destaque mesmo para o Chevrolet é o entre-eixos bem maior. E para o Fiat é a altura do solo. Não tem os números aqui certos dos dois veículos, mas o Palio é bem mais alto visivelmente do que o Onix. Então, para pegar uma estrada de terra, pegar uma rua estrada muito bem pavimentada, o Fiat vai se sair um pouco melhor. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui desses dois veículos, qual desses você levaria para a sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato de comparativo entre veículos de mesmo segmento para você que ainda está na dúvida, te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que está legal e está bacana. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.